MÚSICA 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 Boa noite! Meus amores Aqui só tem meus amores Cada um, gente, porque eu tenho de vários amores de todo tipo Mas todos são meus amores De verdade Eu não chamei nem o inimigo Mas, gente, nós estamos aqui mais uma vez Para festejar, agradecer a Deus Pelo meu aniversário, por Ele permitir isso Amém? Amém? E por estar com vocês aqui Escolhidos a dedo Festejando Festejando E para se alegrar Vocês sabem que Eu faço festa Para brincar O dia que vocês entrarem em uma festa Sentarem Comerem Beberem Despedirem Saírem Não entrou na festa da cliente Então, é para brincar É para se divertir Essa festa aqui é de todo mundo que está aqui Eu me preparo para oferecer isso para vocês Para vocês se divertirem Tudo que está aqui é de vocês Usem e abusem Bom, quando eu estava preparando a festa Me perguntaram assim Ai, Cleit Todo mundo me pergunta Qual vai ser o tema da sua festa esse ano? Ah, foi você que ajudou para isso? Você foi para não ser a olho? Você fez não sei o quê? E o que é? Qual é o tema desse ano? Eu sempre arrumo um tema Então Esse ano Eu criei a festa do brilho O decorador daqui é maravilhoso Vocês viram, né? Mas ele fica doido comigo Porque eu invento E ele entra assim na minha cabeça Na minha alma E faz o que eu peço Mas eu pensei na festa do brilho Primeiro eu me inspirei Porque eu fui numa peça No musical com a Fátima Fátima Serra Que está aí Que chama Elas Brilham E foi um musical muito lindo Não é? De cantoras Que não são famosas Mas que cantam divinamente E que representavam as cantoras famosas Quando eu vi aqueles brilhos Gente dos vestidos das mulheres Aquelas coisas Eu falei É isso que eu gosto É isso Eu não amo o brilho Eu sabia que eu gostava Mas eu sabia que eu amava o brilho Então eu me identifiquei completamente Com os brilhos e os vestidos das mulheres Depois Durante o ano Aconteceram várias coisas boas e difíceis pra mim E eu fiquei pensando Pra gente superar as dificuldades A gente tem que ter a autoestima elevada Todo mundo aqui tem problema Mas a gente não pode se deixar bater Então a gente tem que pegar o brilho interior Pra gente sobreviver E aí Eu comecei a pensar nisso Eu vou fazer uma festa Em que eu fale do brilho interior Do brilho que cada um tem Que Deus dá a cada um quando nasce Com certeza O brilho que Deus dá a cada um quando nasce Que é o dom Que é o dom E que às vezes a gente não Passa a vida inteira a se reconhecer Que tem aquele brilho Que brilho é ele Que que é brilho Brilho É aquilo que você tem Que você gosta de fazer Que você tem prazer em fazer Que você faz bem Você sabe que faz bem Nem sempre a gente tem a oportunidade De brilhar Com aquilo que a gente tem Mas todo mundo tem um brilho Se você ainda não achou Procura o teu brilho Ele está aí dentro de você Não se deixa bater O brilho foi posto por Deus E é feito pra gente brilhar Em qualquer lugar Em qualquer lugar É uma cozinha, é uma profissão Em qualquer lugar Eu tenho que ter o meu brilho Eu tenho que ser o melhor Eu tenho que gostar daquilo que faço Pois bem Eu também descobri o meu brilho Além do brilho de foco Vocês votaram que eu estou com o segundo vestido? Estão discreto, né? Eu, além de gostar do brilho exterior Eu preservo o meu brilho interior Eu trabalho o meu brilho interior Se eu gosto Eu vivo Tá? Então Eu estou aqui pra viver hoje Esse dia de brilho Quem ainda não está muito brilhante Eu já vi coisas lindas nos rostos Tem ali uma mesa Que a minha filha Taluza Preparou ali Cheia de brilho É pra usar e abusar Botar muito brilho Uhul Uhul Cacha por dentro E por fora Tá bom? Bom Fala aí minha filha Ela me chama de apresentada Ela e a Lolô Me chamam apresentada Tu gosta de se apresentar A Lolô Que tá aí também As duas me chamam de apresentada Fazer o que? Meu brilho? É verdade Então, gente Eu Pra Completar esse brilho de hoje Eu Contratei Uma banda Uma banda E Essa banda Não é banda de revelação Não é só pra contrariar É uma banda Que vocês conhecem É famosa Famosa no coração de vocês Porque essa banda É feita Composta Por pessoas que eu amo Pessoas que ao longo da minha vida Brilharam pra mim Aqui todo mundo tem um brilho Pra cada um que eu olho Juro Eu vejo um brilho Conheço o brilho de alguns De quase todos Todo mundo tem seu brilho Mas esses eu selecionei Como um brilho musical Pessoas de palco Que ao longo da minha vida Eu vi Que gostavam de cantar De dançar Ou de tocar E aí Eu selecionei Esses Tá? Dentre vocês Pra formar Essa banda Que se não é famosa Agora vai ficar Eles se dedicaram A mim Gente Uma gracinha Se dedicaram A mim Trabalhando Estudando Pro Você é do pai Avô Tudo Mas eles estavam O tempo todo Atendendo Ao que eu pedia Tá? E aí Eu vou chamar A banda Brilho Essa banda É composta Pelas seguintes As pessoas Vejam só Como vocês conhecem Um não conhece Esse O outro Conhece aquele Mas de agora em diante Vocês conhecerão Todos Eu vou chamar O primeiro componente Que é Um sobrinho Do coração Que eu amo Filho da minha melhor amiga Celinha E aí É o Bruno Bruno Pronto Palmas Outro componente Da banda É meu irmão De coração Que foi Vocês vão ver Quantos irmãos Que eu tenho agora Mas eu Depois eu conto Essa história Mas esse Esse irmão É meu amigo Desde Meu irmão Desde que Ele tinha 18 anos Apareceu Caiu assim Na nossa vida Na nossa casa Nunca mais desgrudou Tá É o meu irmão Ele passava Minha roupa de normal Normalista Não sei passar roupa Até hoje Aí ele passava Minha blusa de manga Pra mim Meu irmão De coração Ele é O Carlos Uhul Carlos Agora Olha Eu quero um chapéu Pra ele Tô vendo o Matheus Que alguém dá um chapéu Davi No chapéu Pro carro Agora É Lá lá Passa pra ele Pra banda Banda brilho O próximo Uhul Minha irmã Mais um irmão Agora Que esse É irmão De pai e mãe Gente Eu tenho irmão Eu tenho irmão De pai Eu tenho irmão De mãe Eu tenho irmão De criação Eu tenho irmão De tudo Esse é de pai E mãe Pai e a mãe Os dois A ele E a minha Tá Então Esse é meu irmão De verdade De todo É meu Parceiro Ele Tudo que eu falo Eu posso contar com ele É meu irmão Clóvis Clóvis E aí Eu tenho irmão De desde Sempre Desde dessa época Clóvis trouxe o irmão Carlos E o Clóvis trouxe o outro irmão Que vai entrar agora Que é mais do que o irmão É um querido meu Querido 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 Ele é cantor Ele é mozerão E ele gosta Ama cantar Por isso ele está fazendo parte Dessa banda É o meu amigo Meu querido Didi E tem também Um outro componente O Diogo não veio não Vem de Dila Didila O Diogo veio Teve compromisso Tá Então É Tem aqui O próximo Ah Ele é um Um gracinho Um fofo Vocês vão ver Como ele é um fofo Ele é meu afilhado Ele é gostoso Ai A mulher dele está aí Mas ele é gostoso Não Ele é o afilhado É o outro É o outro É o outro É um fofo É o outro É o Fabiano Filho da minha comadre Cecília Agora eu estava falando de irmãos E agora gente Tem meses Tem meses Meses Que eu descobri Depois eu vou contar a história Outros irmãos E um deles Está fazendo parte da banda Meu novo irmão Itamar Aí Eu tenho um irmão Que é o irmão mais velho Mais antigo Meu protetor Se alguém pensar em fazer alguma coisa comigo Desde que eu era pequenininha Ele me defende O nome dele já diz tudo Ele é Jesus É o meu irmão Tem também Vocês sabem Todo mundo sabe Sou professora E aí Anos de professora Tenho aluno Sou avó De um monte de gente E é da escola A escola Mas não chamei nada A escola parar E vocês sabem Que um dos meus alunos Ele é músico Profissional E foi nosso verdadeiro maestro É o meu aluno querido Jordão E aí tem o outro Que a Cecília também produziu Mas filho Também um amor É o sorriso em pessoa É o meu querido Rose Meu amado Luciano Ainda tem mais Afilhado também Porque afilhado eu só tenho 10 Tá gente Ele vai de 50 anos Até 7 Olha lá Tem afilhado De tudo que é idade Mas esse meu afilhado Querido O sobrinho gostoso Que eu adoro Também que topa Tudo Que eu proponho Gente É meu admirador Meu Deus Eu amo É o meu Sobrinho Afilhado querido Vinícius Filho do Clóvis Filho do Clóvis E pra fechar a banda Vai aí Um compadre Mas é um compadre De muitos anos A gente nem tinha filho A gente já era amigo Amigo do meu marido Amigo da minha vida Meu compadre Compadre Wilton Essa então é a banda Abrilho Palmas pra eles Eles estão lindos Gente Estão lindos Bom É Pra começar então Eu pensei Em falar com vocês Sobre vários brilhos Vários Mas o brilho Pra começar O brilho inicial Tinha que ser O brilho de quem? O brilho de Deus Então vamos começar Trazendo pra cá Porque ele está aqui Ele está aqui O brilho de Deus Nada disso aconteceria Se não tivesse aqui Deus O brilho dele Entra primeiro Na nossa vida E aí Numa das minhas viagens Que eu fiz esse ano Foi Eu fui A Belém No Pará No Cílio de Nazaré Se vocês repararam Cadê minha assistente de palco? Pode trazer Ah, é que tem tudo Eu fui lá Ao Pará E eu assisti A maior A maior homenagem A mãe de Jesus Que pode existir Que é o Cílio de Nazaré E ela está lá Eu trouxe Palmas pra ela A mãe de Jesus Brilhosa Eu trouxe pra nossa festa Né? Então A primeira Que vai ser homenageada É a Nossa Senhora Mãe de Jesus Representando o divino O primeiro brilho O divino Que ia ser cantado A maioria Que conhece Pela Tia Nina Que sempre cantou Nas nossas festas Eu a convidei Ela se animou Mas ela está Com um marido Muito grande E não pôde cantar Então Eu inflorei Pra um dos meus Da banda Brilho Pra cantar Uma música Pra gente começar aqui Homenageando A Nossa Senhora E aí eu escolhi Aquele que eu gosto Da voz Que é O Edson Donatilho Para os ítimos Didi Que vai cantar Uma música Em homenagem A Nossa Senhora Tá bom? Então vamos começar O nosso show O nosso brilho musical Cantando Cantando Com o Didi Cantando Nossa Senhora A Nossa Senhora Música Cubra-me com seu amor Música Cubra-me na paz Vem sobrar Cura-me as feridas De amor Me faz suportar Música Que as pedras Do meu caminho Meus pés Que as pedras Música E mesmo o querido Destino Que as pedras Que as pedras Que as pedras Que as pedras Mães 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 Pobres pecadores, a mãe Tão exercitados de nós Santa Mãe de Deus, tem piedade De nós De joelhos as nossas pés De joelhos as nossas pés Roda e com todos nós Vossos filhos, meu Deus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Por amor Quero ver o Senhor Quero ver o Senhor Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Por amor Por amor Do meu destino 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 E aí, quando chegou, depois parou a vida, para que segue, né, deixou a gaita de lado. Quando eu falei para esse momento, intimei esses meninos a tocarem, ah, tá, vou tocar. Daqui a pouco ele fugiu da raia. Aí falei assim, né, Rosa? Falou, não, não vou tocar, já não sei tocar mais, eu já estou, já estou muito tempo sem falar, sem tocar. E aí, não vou tocar não, não sei o quê. Quando foi outro dia, eu chamei ele na xixa, como dizia a tua mãe, e falei, se tu é macho, tu vai tocar na minha festa. Esse, envergonhado, humilde, mas, meu irmão querido, se chama Jesus. Você é macho, merda, hein? Você é macho, merda, hein? E aí, 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 você é macho, merda, hein? Amém. 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 Valeu. Valeu. Bom. Agora eu vou falar de outro brilho. Opa. Vou falar de outro brilho. O brilho sabe de quem? Meu. Mas eu não gosto, né? Eu vou falar do meu brilho. Inclusive, gente, tem um caderno ali pra vocês escreverem qual é o seu brilho. Vai lá, escreve. Quem for corajoso, bota lá, escreve. Registra o seu brilho no caderno, tá? Tira da mente do coração e escreve lá. Pois bem. Dizem que eu tenho brilho inteiro. Se tenho, é porque eu tenho Deus dentro de mim. Perfeitos, todo mundo tem, tem vários. Mas eu tenho Deus dentro de mim. Tenho certeza. E esse é que me funciona. E me faz brilhar umas coisas até difíceis que eu tenho que enfrentar. que eu tenho. Mas, é... O brilho, assim, que eu podia... Que eu captei, né? É o brilho de falar... Banda, espera, só essa música. Só essa. Não sai. Só essa música. O brilho... O brilho... É... Que eu podia registrar, sim. É de... Falar no microfone, por exemplo. Eu tenho facilidade de falar no microfone. Não tenho vergonha. Eu gosto. Eu tenho... Muita facilidade mesmo. Esse é um dos meus brilhos. Ai, misturei minhas... Minhas... Minhas cores aqui todas. Isso não é meu brilho. Ah, seu pensamento está correto. Foi bom. É... 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 Então, gente. É... Um dos meus brilhos é esse. Falar no microfone. A banda sabe. Eu tenho facilidade. E... É... Mas tem outros... Eu tenho outros brilhos, claro. Mas tem um brilho... Que eu não tenho. Apesar de ter essa família... Toda musical, linda, maravilhosa. Eu tenho o ritmo dentro de mim. Mas tem um brilho que eu não tenho. Só que eu adoro desafio. E aí... Esse brilho que eu vou mostrar agora... É apagadinho, tá? Mas... É... É... É de uma... De uma ação... Que eu nunca fiz. Que eu nunca fiz. Sempre vivi no meio de música... De cantores, de irmãos e amigos que têm a música... Dentro deles. Mas eu nunca cantei. Nunca cantei. Nem no banheiro. Não sou de cantar. Eu erro letra. Não gravo nada. Nem a Ana Luísa. Eu não gravo as letras. De música nenhuma. Não sei. Nunca cantei. É... Eu não falo que ele é meu protetor. Eu não falo que ele é meu protetor. Aí... Só que aí eu falando isso com meu irmão, Cloros... Ele falou... Canta. Eu... É... Canta. Eu não sei cantar. Ele... Canta. Você sabe. Você vai cantar. Você sabe. E aí... Eu me atrevi. Hoje... Me atrevi. E vou... Vou cantar. Vocês vão ter que me ouvir. Porque vocês estão na minha fé. Quem manda. Vem pra festa vai ter que me escutar. Então... Eu vou cantar, mano. Tá? E aí... Eu fui procurar uma música pra cantar. Sabe, Lúcio? As que você sabia toda. Mas... Eu descobri... Procurando na internet... A letra de uma música... Que eu vi assim... Gente... Eu queria ter escrito isso pra mim. Ela me representa essa letra. Não conhecia o compositor. Cantor. Nunca vi. Mas... Mas... Eu aquilo... É essa letra que eu... Que fala de mim. E é essa que eu vou cantar. Propus aqui... A minha banda... Brilho... E eles... Vão me empurrar. Tá bom, gente? Eles vão me empurrar. Eu quero um pesista. Eu vou cantar. Eu vou cantar ali. Eu vou cantar. Eu vou cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem várias músicas que eu imagino. 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 Eu imagino. Tem várias músicas que eu imagino. Tem várias músicas que eu imagino. Eu imagino. Eu vou chamar aqui. Gente que foi irmão que a gente não sabia que existia. Por enquanto foi como se a gente já se conhecesse desde o tempo. Eu imagino. Mas aí para representar esses novos irmãos. Eu vou chamar minha irmã. A minha irmã. A minha irmã. Ela é cantora profissional. Ela mora em Fortaleza. Então ela é cantora profissional. Ela é compositora. E é atriz. E aí ela vai cantar aqui para a gente. Representando esse brilho dos irmãos. Dos meus novos irmãos. O nome dela é Adna. Vê se a gente tem alguma coisa em comum. O brilho. Minha querida irmã. A gente está assim cantada uma com a outra. Eu acho que eu não vou conseguir cantar. Estúmero pela música que ela cantou. Mas aí. Também me dá força para eu pintar cantar. É. Muito emocionante. Eu não vou conseguir assimilar. Eu só sinto. E quando eu estou perto dela. A gente sente aí da frente. Que é isso. Você expressa. A gente vê que essa irmã. Eu sei que sou uma irmã mais velha. Uma irmã. E eu quero dizer uma irmã. Porque eu tive que ter. Nós somos quatro. Do outro relacionamento com o nosso pai. E eu sou a única mulher que é mais velha. Agora eu tenho duas irmãs mais velhas. ... Você respira. Respira. E assim. A Cleide Além do amor que ela está Que ela me trouxe Hoje nessa festa Eu acabo de ouvir Que ela está sob a mão Cada dia, cada momento Ela multiplicando Porque cada amigo Cada pessoa que conhece ela Mais dentro Que eu Vem e me abraça E fala sobre ela E fala sobre o que ela faz E aí isso vai me enchendo Ainda mais Desse amor Então você descobrir Conhecer Reconhecer Depois de 66 anos de imagem Apareceu uma melódia É assim Mentira Tentando te ver Isso aqui Para ver seu acalmo Se o cara Eu amo esse cara Eu quero agradecer A cada vez Você está me achando Cada história Entre todos Eu tenho aqui Cada história Incrível De amizade De amor Histórias parecidas Desses laços De amor De família Nesses encontros E que se encontram Se de repente A gente começa a dar mil nomes E a gente Deixa de curtir De ver a vida Por conta de uma construção social Que determina Quem é quem E como A gente tem que se comportar Eles agraparam E impede Que esse amor Crua Livremente Entre a gente Então quando a gente Quebra essas barreiras Das construções sociais E a gente consegue Se abrir E deixar Só que o amor Crua Aí eles É a luz De Cleide Esse texto Que eu vou ler Eu vou ler tudo É de Macota Valdina Macota Valdina É uma negra baiana Ela é educadora Como amiga E tem um texto dela Que eu amo muito E ele fala Sobre O brilho No 17 Então a Cota Valdina Escreveu o seguinte A filosofia Panto Nos ensina Que nós Somos como o sol Todo ser humano Nasce a cada dia Se expande Com o sol Cai no horizonte Pra tornar Renascido E a gente Tá no mundo Pra brilhar Pra ser feliz A gente não nasceu Pra ser infeliz A gente não nasceu A gente só nasceu Pra ser feliz E cada um E cada um É sempre Viver É uma experiência Radical Pois a materialidade Continua E a presente Desde Dois É uma experiência Eu queria que você repetisse Depois de mim O seguinte Sou feliz Alegre e forte Tenho amor E sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz Alegre e forte Sou feliz Alegre e forte Tenho amor E muita sorte Tenho amor E muita sorte Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Alegre e forte A música A música que ela vai cantar É surpresa pra mim Não deixou eu ouvir A música que ela vai cantar 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 O que importa é a piada Agora, é a hora que eu posso estar O que importa é a piada Agora, é a hora que eu posso estar Sou feliz, alegre e forte Tem amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem amor e sorte Aonde quer é que eu vá Sobre ele não é de forte Tem a dor em mim, eu só canto é que eu vá O que importa se a noite se não O que importa é que eu vá O estado contentivamente depende somente de minha felicidade O estado contentivamente depende da gente, é só felicidade Sou feliz, alegre e forte Tem a dor em mim, eu só canto é que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem a dor em mim, eu só canto é que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem a dor em mim, eu só canto é que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem a dor em mim, eu só canto é que eu vá Vai banda O que importa é que eu vá O que importa é que eu vá O que importa se escorre por O que importa é se levantar O que importa é que eu vá E agora é saber amar O Estado contente da mente Depende da gente O Estado contente da mente Depende da gente Depende da gente Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte O que é meu pai Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tem amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tem amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte, tem amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Obrigada, banda, azar Como a Adna não deixou eu ouvir É música surpresa e não deixou eu ouvir Quis fazer uma surpresa para mim Representando vocês todos Meus amigos, nossos amigos Vai cantar agora o nosso Didi Eu quis fazer uma surpresa Eu não queria que ela soubesse Porque é realmente a nossa empresa Eu não queria nem graça nenhuma Eu fiz uma poesia Eu acompanho Eu fiz uma poesia para ela Não tinha sentido ela saber antes Acho que é engraçado Muito bem Muito bem pra mim qual é o seu brilho de onde ele veio e eu disse assim não sei aliás lembrei de descobrir mas sei que ele existe pois mesmo quando estou triste sinto uma noite no seu filho acho que é uma herança primazia do compositor que mesmo no desamor poetiza e enfatiza sonhos e desejos transformando palavras em beijos talvez o meu brilho venha do sol da lua do sorriso de criança do encontro de rua não sei mas creio em mim vou brilhar só bem quem é do bem é simples assim mas hoje, mãe, quem brilha é você porque você é do bem você é uma estrela e todos ao vivo brilham pra mim mais uma vez brilhar pra mim mais uma vez brilhar pra mim e eu te desculpa de você mais uma vez brilhar pra mim mais uma vez brilhar pra mim que é uma vez brilhar pra mim que é uma só mais brilhar pra mim que é uma só mais brilhar pra mim mas todo o meu amor a mim me procurei que me procurei etre as estrelas e nos define A maré ainda será Você já me fez Você já me amado Sonho melhor Só pra tu poder Eu quero ver Você já me fez Você já me fez Só pra tu poder Eu quero ver E agora pra mim Mais uma vez Eu quero ver Só pra tu poder Eu quero ver Essa chama de você Me aposta Me faz ver Eu quero ver Eu quero ver Mas uma vez Vai ficar pra mim E essa chama de você Que eu até E que eu Eu quero ver Eu quero ver Música 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 Com o brilho das crianças. Essas crianças maravilhosas que estão aqui hoje. E aí, representando as crianças, tem uma que vai cantar. Nossa senhora que vai cantar, que é a... Clarice! Olha, gente! Olha isso, gente! Olha! Olha esse brilho de criança! Ela vai cantar, representando todas as crianças. Olha... Éż... Exce,Дem soante! É vocês... Não vou... Eu ainda vou falar... Não vou fly lá! Vamos, vem eu... Ah e tem! Obrigada. 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 Santora Clarice. Parabéns Clarice. Tá vendo? Na família, a gente já nasce assim. É do sonho que pode fazer, né? E por falar em cantar, em música, em brilho, em criança, também tem a questão do brilho da dança. Que tem criança na nossa família que ama dançar. Então a próxima vai ser uma apresentação de dança. Tá? E falando... A música que ela vai representar, a dança que ela vai representar, fala sobre a família. Então, ela não fala sobre a família, não fala sobre a família, mas é representar a família. Porque é um outro brilho que a gente sabe que é muito importante de preservar, né? E de acender. É o brilho da família. Então, vamos chamar agora outra criança da nossa família que nasceu de um brilho musical, que é a Maria Tereza. A Maria Tereza, seu papai e sua mamãe, representando o brilho da família. A Maria Tereza, seu papai e sua mamãe, representando a família. A Maria Tereza, seu papai e sua mamãe, representando o brilho da família. Amém. 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 que não tem, aquelas que tem comida lá e aquelas que não tem. Viva as crianças! Viva! Gente, agora pra encerrar. Como no Brasil, no Rio principalmente, tudo acaba em... Acaba! Agora eu quero ver todo mundo! Todo mundo! Agora é pra todo mundo! Tá? Tudo acaba em salva. O palco é seu! E é... Olha só, antes de vocês subirem no palco, que era aí, vai ter... Um show de duas fascistas que eu escolhi. Assim é, Beto! Duas fascistas que eu vou apoiar essa banda e aí todo mundo vai salvar e assim virar. Elas são as fascistas Pirins e a Portela Isabela e Lara e a Portela! Bora, gente! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Todo mundo vai acompanhar! Vem fora! Vem Akbar! Vem fora! Vem fora! Amém. 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 A amizade Deixe com a moça O tempo irá existir Somosắng Pessoa 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 Amém. 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 Amém.